Má, vou falar com você. É muito forte o que eu vou falar, tá? Mas eu acho que vai te deixar feliz. Vou te explicar, calma. É muito sentimento que eu tô sentindo no meu peito. Então eu preciso falar pra você, porque meu peito tá doendo. Eu acho que eu tô te amando já. Tá louco, moleque? Como assim você tá me amando já? Sete anos juntos, você deve me amar agora? Então quer dizer que antes você não amava, Marlon? Eu tô falando que eu acho que eu te amo, tô sentindo no meu peito algo diferente. Então eu tô falando que eu te amo. Agora? Depois de sete anos? Ué, mano, eu tô falando a ver se você ficar feliz. Você é louco, menino? Qual que é o seu problema? Sete anos, Marlon. Então antes você não amava, né, Fih? Antes era o que, então? Responde! Oi? Antes era o que? Não, eu tô falando que eu acho que eu te amo, eu tô sentindo... Então você acha! Acha! Você nem tem certeza! Ué? Só você não quer comigo, porque se você me descobriu agora e antes era o que, então? Não, eu tô falando que eu acho que eu te amo, eu tô sentindo no peito. Você acha? Ah, você acha? Eu sinto no meu peito forte. Dá um beijo. Dá um beijo que eu te ploro, eu vou te dar beijo. Acha, só acha, né? Depois de sete anos, sete anos, só pode estar de brincadeira com a minha cara. Só pode. Sete anos. Agora você vem olhar pra mim e fala assim, eu acho, eu acho que eu te amo. O que eu tô sentindo por você, eu não acho não, é amor, sim. E você descobriu isso agora, Marlon? Você descobriu isso agora, Marlon? Sem problema, de cabeça, agora... E os outros anos eram o quê? Responde. Você nunca falou o quê, mano? O que era antes? Eu vim aqui com notícia boa pra te dar, foi o que eu tô te amando. Notícia boa, depois de sete anos, você vim falar pra mim que acha que tá me amando? E antes era o quê, então? Responde! Eu gostava muito. Ah, você gostava de mim antes? Você gostava, filha da puta? Palhaço. Não posso nem expressar meu sentimento mais. Ah, depois de sete anos você vim falar pra mim que acha que tá me amando? Qual que é o seu problema, filho? Olha aí, eu tô falando que eu acho que eu amo vocês e que eu tô sentindo algo legal no peito e você me tratando dessa forma aí e ainda pago por ruim? Eu vou quebrar com a cara. Você queria que eu falasse o quê? Mar, sete anos você vim falar isso agora pra mim? Depois de sete anos você vim falar que acha que tá me amando? Qual que é o seu problema? Beleza, então. Devia ter guardado meu sentimento agora. Deveria mesmo, porque eu achava que era amor, né? Agora que eu tô te amando que eu vou falar pra você certinho, de verdade, você me trata dessa forma. Mas é isso aí, demorou. Obrigado.